Bom dia, vocês acreditam que tem uma pombinha cantando aqui na janela de casa, mas faz hora que tem essa pombinha ali Eu quero abrir, eu quero tocar com a pombinha ali Olha, estou editando um vídeo na cama aqui pra vocês, pra poder colocar o compilado de story lá no YouTube Daqui a pouco sai, sai a internet ajudar né, porque ultimamente a minha internet está um negócio A hora que você vai fazer as coisas, pisca igual ontem na live A gente pensa, ai parece que vai chegando o dia de pagar do pagamento, pior que eu paguei ontem, eu paguei atrasado, mas eu paguei Mas vai chegando esses pérditos de pagamento, parece que é como se fosse um ameaço Eles vão meio que cortando, pra gente perceber assim, se não pagar não tem né Mas eu paguei a internet, mas tem que melhorar essa internet, Deus o livre Uma caição, não sei o que significa isso Olha aquele mamão enorme que a mãe tinha mostrado, ela abriu Fez suco de bacate com mamão gente, parece que está uma delícia Olha gente, na árvore está lotado desse negocinho aqui de pisar e estralar Olha que delícia Ai meu Deus, que cabelo mais feio do mundo gente do céu Olha, fiz um pipoquinha aqui pra comer agora Fiz um pouquinho de chá de hortelã também, que é pra ajudar a matar a bicheira né E vou terminar a noite aqui assistindo alguma coisa Estava vendo aqui gente do céu, pra vocês verem Até a Afrodite, que é a deusa do amor Olha aqui atrás, tem essas dobrinhas da barriga Por que que nós não pode ter né mesmo É a realidade querido Bom dia Ai gente, mais uma semana está começando E vamos que vamos Com preguiça e tudo Antigamente era cedo A mãe já saia varrendo a casa, já saia gritando Eu estou varrendo E o que eu achar no chão vai pro lixo Ai gente, nem isso eu posso fazer agora Porque se for alguma coisa pro lixo Essa coisa é minha Eu estava pensando agora aqui gente Que a mãe A mãe não tem muita diferença Do William Bonner Da Renata Vasconcelos Do Jornal Nacional não Porque o que quem faz de melhor Eles analisa A vida dos outros Eles tiram a saber o que que está acontecendo Eles pegam a presa Assim, o que está mais trágico O que dá mais ibope E eles contam pra Deus e o mundo Eles espalham o que que está acontecendo Os fatos né A diferença É que quando A Renata Vasconcelos faz isso Sem chama de notícia A mãe faz, sem chama de fofoca A Renata Vasconcelos Está na televisão Está falando pra todo mundo lá na Globo A mãe está no muro da casa dela Contando pra quem passa Não é muito diferente É a mesma coisa E eu digo mais pra vocês gente Eu posso ser bem sincero Mesmo assim A mãe é melhor ainda Porque A Renata Vasconcelos faz tudo isso Ela conta com equipe Que sai caçar notícia Que depois ela sai com a gente Que analisa Roteirista Tem as pessoas que filmam Tem as pessoas que arrumam ela Que fazem maquiagem Aquelas pessoas que ficam tudo atrás Do Jornal Nacional A mãe faz tudo isso Sozinha Quer dizer A mãe está de parabéns Não é Renata Vasconcelos Ai que dia bonito Que está na minha cidade hoje Gente É um dia de sol Bem ensolarado Não está tão ardido Mas está bonito Gostar pra vocês Olha Cheio de passarinho cantando Está louco e bonito aqui Ai eu acho engraçado Algumas pessoas do Facebook Arruma namorado Daí exclui a gente Do Facebook Acho que de medo A gente encontra algum podre Sei lá Vai saber Daí começa a postar foto Com a pessoa Escreve assim embaixo Presente de Deus Depois de um mês Mais ou menos Você vai ver A pessoa está adicionando A gente no Facebook De novo Mandando solicitação de amizade Daí a gente vai ver Já terminou o namoro Por isso que está voltando Dá vontade de perguntar Cadê o presente de Deus Olha que gostoso Gente A mãe fez Paçoca de amendoim A mãe já comeu tudo O copo dela O paçoca Vou experimentar agora Hum Que delícia A mãe deu pra revirar Foto antiga Nossa agora Pra lembrar Quando eu era pequeno Ó Eu no meu Minha primeira comunhão Junto com o vô A mãe quando era nova Com um penteado Super finíssimo Eu bem pititico Com vergonha De tirar foto E eu indo dormir Não sei por que Que a mãe tirou essa foto A avó Nicolina Acho que ela estava Esperando um pedaço de bolo Deve ser o nome do aniversário Olha eu Que situação gente Eu só orei e dente Olha eu Nenêzinho novo Criança mais feia Que eu era meu Deus E aqui eu A minha irmã E o meu irmão menor E esse aqui Eu quando era pequenininho De chupeta Mas olha gente A penteadeira da mãe Se vocês já usaram Alguma coisa Que tem nessa penteadeira Vocês são do grupo de risco A penteadeira É bem bonito Que a mãe tinha Acabou de vir um homem Aqui na frente de casa Ele estava procurando Um endereço De uma pessoa E eu nem sei Que rua que ficava Também Mas daí eu fiquei pensando Na hora que ele falou O nome da rua Que era o nome da rua De uma pessoa Aqui da minha cidade Que já morreu Eu não sei se na cidade Do 6 é assim Eu acho que deve ser também Que eles colocam O nome da pessoa Na rua Da pessoa que já morreu Como se fosse uma homenagem Né Quer dizer É como uma homenagem E é uma homenagem bonita Mas eu penso Da minha maneira Que eu acho que Deveria colocar o nome de rua De gente que está viva Né A homenagem Devia vir para a pessoa Que está viva Por exemplo Vamos supor que colocasse Uma rua com o meu nome Eu ia adorar Eu ia ficar super feliz Falei Nossa Que homenagem bonita Né Agora se fosse uma homenagem A eu depois que eu morri Daí eu não ia ver A homenagem é bonita A atitude é bonita A intenção é legal Mas depois que eu morri Como que eu vou ver a homenagem Então se um dia Vocês for colocar uma rua Com o meu nome Faça antes de eu morrer Comer um pedacinho De bacate agora Ganhei esse aqui Do meu amigo Do Jefferson Trouxe aqui na casa da mãe Mas eu não aguentei Gostosura Eu mesmo que vou comer Cortar aqui no meio Ai tremedeira Meu Deus do céu Pegar um pouco de açúcar Que nem que esteja com formiga Colocar aqui no bacate Agora é só comer Tá uma delícia Vocês gostam do bacate Com açúcar também? Passarinho? Olha gente O resto do bacate Que ficou A mãe dá para os passarinhos Ai, qual é que deu uma paulada Na minha cabeça Olha A mãe joga a quireira Joga a fruta Para os passarinhos Vem cá Cadê Ó Eles vêm tudo comer aqui A aguinha deles Ó Por faro de comida Os passarinhos não ficam Por isso que fica cheio De passarinhos aqui Fora a jabuticabeira A mãe disse que eles estão Acabando com o jabuticaba Estão comendo tudo Ah, belezinha Já que o lado do passarinho aqui Olha lá gente Já tem passarinho ali Tá vendo? Não dá para chegar mais perto Porque a câmera não vai Mas estão comendo lá Deve ser duas rolinhas Não sei o que é Também tem rolinha E tem pardal Ai gente Não sei Agora acabou meu dia Eu já fiz tudo O que eu tenho que fazer Agora é só descansar E esperar chegar o ar E dormir E jantar também Também sou filho de Deus Eu mereço Nossa Mas faz tanto tempo Tanto tempo Que eu não sou convidado Para uma festa de aniversário Daquelas que tem Bolo Brigadeiro Beijinho Tubaí E nós Não lembro da última Que eu fui Aliás Se um dia Se fizer e convidar Eu dentro do céu Não coloque cravinho No beijinho Porque daí Vocês não perdem tempo Colocando cravinho Nós não perdem tempo Tirando o cravinho E também Não perdem tempo Caçando lugar Para jogar escondido Do cravinho Sem o dono da festa Perceber Ninguém come Beijinho com cravinho Bom dia Ai tá choveninho Lá fora Gente Tá tão gostoso Aqui Acho que ele é Porque precisa Mas dá uma vontade De dar uma luz Enrolada na coberta E ficar por aqui mesmo Outro dia Mandaram mensagem De mim Mandaram mensagem Aqui pra mim Por causa Sei lá Essas vidas A gente se cuidando Com produto de beleza As coisas Produto caseiro Falaram assim Pra mim Ai fubá do céu Não se importa Tanto em se arrumar Não se importa Com a beleza O importante É a sua beleza Interior Agora eu penso O que adianta A gente ser bonito Por dentro Se eu não posso Virar do avesso Pra turma ver Tem que ser bonito Por fora Tem que se arrumar Tem que se cuidar Se eu tivesse dinheiro Vou ser sincero Se eu fosse rico Fim da xuxa Por exemplo Eu já tava cheio de botox Tava mais esticado Que borracha de estilingue Não tava nem aí Tava desse jeito Que nem o japonês Não consegui nem falar direito Vocês iam ver só Acabei de resolver Um problema Que tá acontecendo aqui em casa Muito recorrente Ai recorrente Ai Mas tá acontecendo direto Gente do céu As pessoas que vai entregar As coisas aqui em casa Por exemplo Que a gente compra Na internet Não encontra meu endereço E por que Que não encontra meu endereço Porque a minha casa Moro na casa Faz 4 anos E não tem número É uma casa sem número Então o que que eu fiz Eu vou mostrar pra vocês ali Peguei o Nuguete E coloquei o número da casa Fubá Não tá bonito Não tá assim Estiloso Mas dá pro gasto Ó O tamanho do 18 Quero ver a turma Errar a minha casa Agora não saber O que eu vou entregar Um oferecimento Nuguete Deixa eu ensinar um negócio Pra vocês aqui Que estão no Instagram Quando vocês quiserem Que eu vejo alguma foto Que vocês querem mandar pra mim Qualquer coisa Que vocês queiram Que eu veja É sempre mais fácil Vocês postar no feed De vocês E marcar eu Porque daí O Instagram avisa Porque lá Aqui no direct Vocês mandam É muita mensagem Daí eu vou passando 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 Às vezes eu vejo Às vezes não Então quando vocês postam No feed de vocês E me marcam Eu vejo com mais facilidade É só uma dica Ai eu tenho que contar Pra vocês também Que eu arrumei Minha internet Gente do céu Mas tá baguado de boa Agora meus stories Em 5 segundos Já carrega E já tchum É uma pena Que a firma Não quis A firma A empresa da internet Não quis fazer parceria comigo Mas tá boa 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 Só não posso contar Qual a empresa que foi Que não é justo Mas tá louca de boa Gente do céu Agora vocês vão ver Se eu já fazia stories Antes agora Eu ia fazer mais Ainda vai pipocar Olha o que que é a vida Da gente Que é lombriguento Foi no mercado Só pra comprar mortadela Pra comer pão com mortadela E uma fanta-ruva também Que fazia que eu tava com vontade Hoje eu nato a vontade Do meu pão com mortadela Olha que delícia Gente do céu Já fiz meu pauzinho Que coloquei umas rúculas No meio Que a mãe Deu uma sacolada De rúcula pra mim Tem tanta rúcula aqui em casa Que tem que colocar em tudo Pra não perder Se abusar Até chá de rúcula Que eu tô fazendo Pra aproveitar O culo que a mãe deu Ai que delícia Quando a gente termina Tudo que tem pra fazer Aí deita um pouquinho Pra descansar Chega a doer a coluna Credo que filtro estranho Parece que eu levei Um soco nos olhos Nos dois aliás Não foi só em um Daí a borboleta Eu tô querendo lember Lá vai eu fazer pão com ovo De novo Gente eu tô com a começão De pão com ovo Que eu não sei O que que significa Acho que eu tô Com o espírito de raposa Tudo de vontade E fazendo um chazinho Também aqui né Olha que ovo bonito Parece ovo de De internet Vou colocar uma cebolinha Por cima Pra dar um Um sabor a mais Uma fatinha de mussarela Aqui também Pra Tá derretendo junto né Hum Jogar um pouquinho De ketchup No pão Pôr um pouco de pimenta Também Com a mãe Com a mãe Deu essa pimenta Pra mim É com coentro É uma delícia Chazinho de maçã Tá feito aqui também Aqui é maçã Com canela Ó meu É pura aquela canelinha Que a gente bebe no bar Eu tento esquecer do bar Mas Parece que me persegue Ai meu Deus O ovo tá Desfalecendo Peraí Agora sim Olha lá Ai que delícia Meu Deus do céu Agora é só fechar o Pão E tá feito o sanduíche Hum Mais que gostoso Pão com ovo Uma delícia Bom dia Ai gente Mas tudo pigarrento Olha Tô até chorando Gente do céu De vontade De não levantar De ficar aqui Tá frio hoje Tá uma delícia Coneitado Olha Eu já vi comer de tudo Já vi lombriga De tudo Cantelado Mas comer Paçoquinha Com ketchup É demais Não é Ai que vontade Que Deus Gente do céu Eu só não vou Porque não tem Paçoquinha Aqui em casa Também Meu Deus Esse frio Voltou de novo Vocês acreditam No negócio desse Lógico que acredito Eu tô de bruxo Ai nem tive coragem De moiar o cabelo Hoje Falei Ai não é justo Um frio desse A gente moia o cabelo Cedo Olha Parece a perninha De aranha Aranha Aranquejeira ainda A minha carne Já tá lá No microondas Tá aqui ó Finíssima Já tá descongelando Tomara que descongele Olha Já é quase Quase uma hora Meu Deus do céu Não comecei nem Fazer a comida ainda Porque hoje o computador Tava ruim de novo De novo E vai atrasar um pouquinho Não vai fazer o que né Sem dizer Às vezes eu Eu vou aos trancos Barranco Mas eu vou gravando Tô aqui preparando O almoço Pra mim Olha Eu tô com cabelo De lavadeira Sabe que as mulher Que lava A roupa Que tem aquela Carieira de roupa Pra lavar Daí vai lavando 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 Chega no fim do tarde Chega no fim da tarde Tá desse jeito Daí chega o marido Da reclama Nossa Mas que mulher Desmazelada A mulher não tem corpo A mulher morreu De lavar a roupa Eu devo ter comprado A minha panela Gente do céu No carnaval Eu não percebi Ela fica sambando Em cima do fogão No paraqueta Tô indo lá no mercado Agora pegar uns negócios Mas gente No sol Tá um vento gelado Como que pode? A noite vai tá De pular pra cima Vai tá De arrepiar a coisa Olha Tem uma fraca Na rua ali Que tá dizendo assim Desculpa o transtorno Estamos trabalhando Por você Eu não vi ninguém Trabalhando por mim não Olha Se não for eu Arear aquela pia Que tá preta Limpar aquele chão Que tá uma camurça E lavar aquele banheiro Gente do céu Acabei de gravar agora Bora o vídeo pra vocês gente do céu Seis horas da tarde Terminar de gravar um vídeo Tô morrendo de fome Sorte que eu já tomei banho Porque se não Hoje eu pulava Mas pulava Pulava que nem uma cabrinha Assim ó Ai eu só tô um pouquinho De louça pra lavar Eu vou lavar agora Olha Fiz um macarrão aqui pra mim Com salsicha Bem picadinha a salsicha Bem picadinha A cebolinha E um queijinho por cima Tá uma delícia Bom dia Ai meu Deus O frio O frio que tá E eu tô com a bexiga Mandando beijo Tá assim Ai que vontade do banheiro Não posso segurar Nossa Vai acordar E espirrando Que nem uma cadela Hoje Não sei o que significa isso É ficar frio Quando o nariz Começa a escorrer E espirrar Hoje eu queria fazer Um vídeo de cabelo Com vocês gente do céu Mas como que faz? Tá gelado Eu não tenho condições Do meu couro De fazer um vídeo de cabelo Depois a gente vai Passa as coisas na cabeça Levanta Vai Lava Vorta Deus o livre Tá na situação Que eu não vou achar capivara Pra pular na água Não vai ter Mas nem dobrando o cachê Então vamos esperar um pouquinho A hora que esquentar um pouco Gente Mas traz coisa pro cabelo Calma aí Ah Terminei de gravar o vídeo Hoje pra vocês Já tomei meu banho Também né Pra dar uma descansada Agora vou fazer um chá Eu gosto de pegar Esse potinho aqui Que eu ganhei Do vocês No vídeo De abrir nas coisas Daí eu pego Todos os sabores de chá E misturo eles assim E coloco aqui dentro E daí a hora que eu vou pegar Pra beber Eu não sei que sabor que é Eu só vou saber o sabor Daí na hora que tá pronto A água já tá quente Já tá pelando aqui Tá mais quente Que a piscina do satanás E daí eu gosto Dessa surpresa De não saber Qual que é o sabor do chá E só saber a hora que vai beber Olha lá Eu acho que é um chá amarelinho Mas eu não sei do que que é ainda Coloquei água aqui Eu pego um prato Deixo aqui abafando E quer ver o que que eu faço agora? Eu pego umas bolachas creme crack E deixo aqui ó Em cima Que daí A hora que o chá termina De... Daí fica pronto E eu vou comer A bolacha tá quentinha também Fica uma delícia Fumar do céu Faço na casa de vocês Pra vocês verem Hum, ó Faz nariz e bezerra Estou sentindo o cheiro daqui Daqui do quarto Eu acho que é um chá de... Camomila O gostoso do chá Que além de ele ser gostoso Ele perfuma a casa da gente, né? Olha, deu até água na boca já Hum, e é camomila mesmo Que delícia, gente E as bolachas tá quentinhas já, ó Ai, bom dia Que preguiça, meu Deus do céu Ai, eu acho que todo dia Eu tô acordando com preguiça, né? Certeza, eu devo tá com verme Vou ter que tomar aquele licor de cacau Xavier I want you to be free I want you to be... Try love, pray love This try love, this cry love for you I want you to be free Tô recebendo um monte de mensagem Dos seis falando que eu engordei Que eu tô virando uma pelota Gente, olha o tanto de chocolate Quando eu andei comendo Não é pra engordar? E eu não aguento Eu vejo o chocolatinho ali Ai, eu fico com dó Eu como Isso porque vocês só veem minha cara no vídeo Vocês não viram a barriga ainda A barriga tá tão grande Que o buraco do umbigo ainda cabe um bis Mãe acabou de ligar pra mim Diz que era pra eu subir lá na casa dela Pra experimentar Diz que ela fez rabo de boi Eu nunca comi rabo de boi, gente do céu Eu vou experimentar Mas não sei se é gostoso não A mãe gosta dessas coisas mais exóticas É, pé de galinha Focinho de porco Rabo de boi Tripa de bicho A mãe adora essas coisas Barrigada Não é barrigada que eu falo? É As paquera A mãe adora farofa com paquera Acabei de chegar aqui na casa da mãe, gente A mãe tá fazendo na No fogão a lenha Ai, vai bater a cabeça aqui Rabada de boi que chama? Olha lá Tá cheirando lá da rua já, mãe do céu Olha lá, gente Que bonita É com batata, mãe? Hum, olha Chegou a juntar água na minha boca Juntou um copo d'água, mãe do céu Olha como tá bonita a jabuticaba, gente do céu Ela tá pretinha assim Mas tá verde ainda Tem que ficar mais preta E ficar um pouco maior Mas tá cheio de passarinhos já Comendo jabuticaba Que tá madura lá pra cima Tá até bonito de ver Gente do céu Eu escutei chamando eu lá fora A hora que eu abri a janela Fui ver não era ninguém Diz que não presta, né? Diz que a gente tem que esperar Chamar três vezes Porque se for algum espírito A hora que você abriu Ele entra O meu pulou de ponta, né? Porque na primeira chamada Eu tinha um facinho Já abri a janela Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Eu devo estar ficando louco mesmo Ai, vocês não imaginam Deu vontade no banheiro, né? Fui lá Fiz o número dois A hora que eu levantei A hora que eu percebi Em vez de puxar a descarga Eu tava ligando no chuveiro Ai meu Deus do céu Tô falando Tem hora que a gente faz As coisas que a gente imagina Ai, eu fico pensando Por que que eu faço essas coisas? Ai meu Deus Terminei de gravar agora O vídeo pra vocês Tá quase noitecendo Tem que tomar banho Porque se não Desfriar já viu, né? É só choro e ranger de dentro Pra poder tomar banho depois Ai, já tô limpinho Parece que a gente muda até de vida, né? Quando eu tomo banho Agora eu vou jantar A sorte que eu trouxe Uma marmitinha de rabo de boi Lá da casa da mãe Deixa eu esquentar aqui Eu não sei por que Que a mãe comprou O rabo do boi Porque eu não senti Assim, diferença Dessa carne pra outra Na verdade Eu achava que era Uma carne comprida Porque, né? É o rabo E eu não sei Onde que tem tanta carne Desse jeito, meu Deus Ou a mãe comprou Vários rabos de boi Mas eu gostei Achei gostoso Tanto é que eu trouxe A marmita, né? Pra casa Já vou esquentar E mandar o rabo O rabo do boi Servido, gente? Rabo do boi Ai, tá uma delícia Coloquei uma pimentinha Por cima Essa pimenta com coentro Que a mãe deu pra mim Hum, olha Chega a guá A boca da gente Tava vendo um negócio Aqui na internet Agora E eu tava lembrando De quando eu aprendi Acho que eu devo ter aprendido Isso na primeira Ou na segunda série De quando Os portugueses Descobriram o Brasil Mas na verdade Na verdade Não foi descoberto Porque já tinha gente Aqui, né? Eles não deviam ensinar Mais na escola Que foi descoberto O Brasil Na verdade Eles vieram visitar E roubaram o Brasil Não pode jamais Falar que foi descoberto O Brasil Se já tinha gente aqui Se a gente falar Que foi descoberto Quer dizer que o índio Não é gente, né? Será que eles ensinam Isso ainda, gente do céu? Eu juro pra você Que se eu fosse uma criança Que tivesse essa consciência Eu tinha falado Pra professora isso Como que fica essa história? Gente, sobre esse assunto Do descobrimento Eu não sabia Que ia dar repercussão Desse jeito Um monte de vocês Mandando mensagem pra mim Teve gente que disse Que foi Que foi descobrimento mesmo Tem gente que fala Que não foi descobrimento Tem gente que não sabe O que tá acontecendo, né? Que tá em outro mundo Tem gente que falou pra mim Que foi falar isso Pra professora Quando eu era criança E foi repreendido E... Pelo amor de Deus Eu não vou dormir hoje Se tiver alguma professora De história aí Diga pra mim Como que isso é ensinado Nas escolas hoje Se hoje em dia Ainda fala Que é descobrimento Ai meu Deus do céu Não me deixe com essa dúvida Se tiver uma professora De história Me conte Como que isso é ensinado Pra as crianças Hoje em dia E já vamos levantar Uma questão aqui Eu quero todos vocês Votando na enquete Aqui embaixo Vocês acham que os portugueses Descobriram o Brasil Ou foi feito Foi feito outra coisa Pra não falar Que foi tomado Roubado Vocês acham que foi descobrimento Ou não? Nossa Conforme a Se tomando resposta Aqui parece que a coisa Tá ficando pior Porque tem gente Que tá falando Que ainda se usa O termo descobrimento Tem gente que tá falando Que o filho estuda E fala que usa O termo descobrimento Tem gente que tá falando Que não se usa mais Tá falando Que usa o termo Colonização Teve a gente Que falou Que usa a palavra Achado Gente O pior De não ter Uma coisa certa É cada parte Do Brasil É cada um É Cada um aprendeu Do jeito Gente Olha que bagulho Que virou Quer dizer Se eu estudo Do sul Eu aprendo uma coisa Se eu estudo No nordeste Eu vou aprender outra Sobre o mesmo assunto Meu Deus Onde que vai parar Esse Brasil Eu lembro Quando eu tava Na primeira série Tinha uma professora De educação artística O nome dela Era Maria José Maria José Mazeto E nunca esqueci Dessa professora Porque a única coisa Que eu sabia Fazer na minha vida Era desenhar Eu era boa Em educação artística E um dia do nada Ela falou assim Quem descobriu o Brasil Não foi os portugueses Foi os índios Mas vocês nunca Escrevam isso Numa prova de história Porque senão Vocês vão ganhar Nota baixa Eu nunca dei Pensei na história Agora que eu lembrei Que ela falou isso Pra nós Tentou alertar E nós nem tchum Ai gente do céu Eu não acredito Pois eu falei Pra você Da professora minha Da primeira série De educação artística Ela não viu o vídeo Olha só Escute E fumar do céu Oi Jayle Aqui é professora De educação artística A Maria José Pode ter certeza Que você foi Um dos alunos Mais especiais Da minha vida Durante a minha trajetória No magistério Só vou fazer Um lembreto Pra você Não esqueça mesmo Que quem descobriu o Brasil Não foi ninguém Porque quando O Pedrinho O nosso primo O Pedrinho Alvarez Cabral Chegou no Brasil Os índios já estavam aqui Então ninguém descobriu Ele já Todo mundo já habitava Essa terra aqui Que dona de ninguém Tá bom Um beijo grande No seu coração Adorei ver você Falar meu nome E saiba que você Tá guardado sempre Junto comigo Tá bom Você é uma das estrelas Da minha vida Um beijo grande Pra você Deus te abençoe Ai gente Que chique Uma professora sua Da primeira série Lembrar do C Ai Fiquei super feliz Um beijo Dona Maria José Bom dia Ai eu disse Pra mim mesmo Que hoje eu ia dormir Até mais tarde Que né Ai já tô acordado Aqui fumar do céu Eu não consigo dormir mais Ai tudo que eu queria agora Era um café da manhã Mas bem maravilhoso mesmo Cheio de as coisas Eu lembro uma vez Eu morava em Sorocaba E a empresa mandou eu ficar Mais ou menos um mês Deu quase um mês Em São Paulo Num hotel Gente E um mês Nesse mês Eu engordei 5 quilos Do meu amigo A hora que eu voltei Pra Sorocaba Ele falou Meu Deus Como você tá gordo Quem que consegue engordar Num hotel Eu falei pra ele Pobre né Pobre engorda no hotel Porque a hora que a gente acorda A gente vê Aquele café da manhã Cheio de as coisas Com um monte de coisa diferente Enquanto a gente não come Um por um Das coisas que tem ali A gente não fica feliz Gente Eu Quando eu saia do café da manhã Era perigoso Pedir pro Pessoal que trabalha no hotel Levar eu rolando pro quarto Porque ali eu comia de tudo Era pão de queijo Era fruta Era vários tipos de queijo Era vários tipos de pão Era leite Era café Era açúcar Até a água que tinha lá Eu bebia Ai tô indo na mãe almoçar Separei esta puerda da mãe Pra trazer Gente do céu Esqueci Ai A minha cabeça não tá boa Ela vai xingar eu Olha lá gente Que bonitinho O passarinho comendo Jabo de cabra da mãe Ai foi embora Só porque eu tô filmando Mas acabou de chegar O outro ali ó Cadê? Aqui ó Tá com fome esse Certeza que vai comer também E foi Só comeu lá por Mas estão comendo? Eu tô pisando Eu não pisei É pé do que esse? É mandioquinha Ai Só coloca as coisas no lugar Que a gente vai passar Ai mãe do céu Essa aqui é o bacato Que a senhora jogou com o passarinho? E o mamão também Daqui a pouco é isso Cadê? Aqui Mandioquinha Essa aqui é mandioquinha também? Ai que belezinha Eu nem vou vir mais aqui Eu venho o piso da mandioquinha Senhora Cadê o pezinho do limão? Ah esse daqui? Mas é limão daquele Limão rosa? E aquele outro ali? Limão também? É laranja Ai Ai Esse mamão rato Que deu ali Mãe do céu A castanha não vem mais Tucano Será mãe? Esse dia tava doido Tinha dois tucanos ali? Não E eu louco pra filmar Esses tucanos Num cato é isso Ai Passei um tempão Lá com a mãe Hoje Aproveitei que a tarde Tava livre Daí na hora De vim embora Fiquei conversando Um pouco Com meus amigos Conversei com eles Até agora a pouco Agora que entrei Da casa Pra preparar uma janta Pra mim Devia ter trazido Da casa da mãe Né?